Olá pessoal, aqui é o Lucineiro Peno falando. Eu vou trazer pra vocês essa notícia aí, tem manhã em que foi vista ali, antes de ontem, né? Foi vista ali em tanques, ali nas ruas, ali nas afinidades, ali naquela atividade entre Brasil e Paranaguá. Você vai ver o tamanho da atividade que é ali em Ponta Porã. E vou colocar as fotos aí e a gente vai falar um pouco mais desses sprintados que tem se movimentado bastante nessas regiões fronteiriças aí, pessoal. Aqui saiu a notícia aqui que o excército põe tanques nas ruas da fronteira com o Paraguai. A notícia aqui fala que o excército ali, eles não explicaram o direito, né? A verdade é que sempre há um monitoramento nas aquelas regiões ali. Tanques de guerra e outros veículos, né pessoal? A gente tá falando desses sprintados, sem militares também. Tem essa questão aqui pra enfrentar a lei e a ódio também, né? Em caso de situação de guerra, de catástrofe. E aqui o comando militar do Oeste ali, né? Ainda não se manifestou sobre a movimentação das tropas, pessoal. Tá, aqui pessoal que fala, né? Que se trata apenas de uma manobra que tem atestreamento na linha T fronteira. É lógico, né pessoal? Minimizando a notícia. Aqui eu tenho algumas imagens, isso aqui. Pode estar procurada, tanques na fronteira com o Paraguai. Se você tá procurada... Se você tá procurada na internet, você faz já outros links também. Falando aí, chato também, sobre essa... Essa movimentação ali... Ali na... Aqui é o Pram, PR 323, né? Km 223, na fronteira com o Paraguai. Aqui é PR 436. É PR 463, pessoal. Aquela região aqui... O chão tem fronteira aqui, pessoal. Você pode fepar aqui em Ponta Porã também. E aqui a gente também tem o Paraná, né? Do lado aqui. Que a gente viu ali também aqueles... Aqueles tanques ali modernizados também em Cascavel. É aqui o Tacolombia, né? Que também tá naquela região ali. Tem que os colombianos também... Ganharam aí... O Picrete, né? Assim como os... Assim como os Cascavel ali, como eu tinha falado. Vou mostrar aqui. Que as Cascavel é uma trilha, sei lá... Na versão do Santos, Colômbia. Aí você procura... Printado do Cascavel é uma trilha de Sassan. Parece que foi efetuado por Cascavel é uma trilha de Sassan. Mas fotos, apesar de sua printagem relativa leve, tornou-se um sucesso. Isso foi em 2013, mas também teve esse ano também. E aqui está a porta que a gente tivemos ali... Em Paranacuá também, né? Aqui em Paranacuá. Tive aqui em Paranacuá. Porto Paranacuá. Que recebeu também aí... Esses printados aí... O mês passado, pessoal. Aqui lá em Paranacuá. Que a gente falou que o Paraná ali tem a fronteira, né? Também. Que a gente falou ali dos outros países. Ali dos América do Sul. Já se preparando aí, né? Essa nova ótica que também vai acontecer por aqui, pessoal. Então é isso. Notícificou isso aí? E aí, né? E aí, né? Um abraço então pessoal, espero que tenha entendido e fique atento a essa movimentação nas fronteiras brasileiras também pessoal. Um abraço e fique em paz e até o próximo vídeo.